Ó, a justiça deu ok pra trazer o criminoso que cometeu um crime terrível no Brasil, esse é o Eduardo Fauzi. Ele fez o seguinte, ele atacou a sede do grupo Portas dos Fundos, incendiou lá porque ele não concordou com o deboche da Porta dos Fundos contra histórias de Jesus, né? Que eles fizeram piada em cima disso. E aí o Eduardo Fauzi incendiou a sede da Porta dos Fundos aí, ó, e ele fugiu do Brasil. Agora foi encontrado lá fora e já deram o ok pra trazer ele aqui pro Brasil de volta pra ser preso aqui. A entrega da custódia do economista e empresário Eduardo Fauzi à polícia brasileira vai ser feita no Aeroporto Internacional de Moscou. Quando chegar ao Brasil, Fauzi vai ser levado para o presídio José Frederico Marques em Benfica. Eduardo Fauzi foi preso pela Interpol em setembro de 2020 em Moscou. Ele é acusado de fazer parte do grupo que atirou o coquetéis Molotov contra a produtora Porta dos Fundos, que fica no Maitá, zona sul do Rio. O ataque aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2019. O empresário foi o único que fugiu com o rosto descoberto. Por sorte, ninguém ficou ferido. O ato foi um protesto contra o especial de Natal produzido pelos humoristas, que retratavam Jesus homossexual e ironizava outros personagens bíblicos. Cinco dias depois do crime, Fauzi fugiu. O economista embarcou para Paris, na França, antes de seguir para Moscou, capital da Rússia, onde morava com o filho e a namorada dele. No dia seguinte à viagem, o mandado de prisão contra Fauzi foi expedido pela justiça. Em 2020, o SBT Rio mostrou com exclusividade que Eduardo Fauzi teria ligações com um grupo fascista de extrema direita. O líder do movimento seria o capitão reformado da Polícia Militar, Henri Ribeiro da Costa. Henri já foi preso por extorsão a motoristas de van e porte ilegal de arma. Ele também é acusado de agressão, formação de quadrilha e estelionato. Em nota, a defesa de Fauzi afirmou que ainda vai recorrer da decisão. O prazo para acontecer a extradição, segundo os advogados, é de duas semanas.